O que é dia de... Fui lá! Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora com muita fome Mas quem tem onde joga pra dar o ar O que é dia de... O que é dia de... O que é dia de... Fui lá! Fui lá! Fui lá! Fui lá! Fui lá! Fui lá! A dependência do lugar A sangue de cara Mas não é que a gente enfrenta Mas um dia que a boicina se arrebenta É que as famas vão cantar E vai é o país! Obrigado.